Oh meu Deus, eu preciso gentilmente de exaltação Não tá dando mais pra suportar, é tão forte a pressão Escarrecido sou dos meus inimigos E quem me pergunta onde é que está, meu Deus Eu preciso de resposta, pra que todos saibam que o Senhor tu és Deus Dos meus métodos e dos planos que eu tenho, dizem que eu vou embora Me dá obra que eu comecei a fazer, dizem que eu vou terminar Te confesso, eu fiquei angustiado Vem agir com o teu sobrenatural Pois eu sei que desde o mesmo que ele agisse com o teu bom trabalho Chega, de ser vergonhado Chega, preciso ser exaltado Chega, de ser vergonhado Chega, de ser vergonhado Chega, preciso ser exaltado Chega, de ser vergonhado Chega, de ser vergonhado Eu te confesso, Senhor, eu fiquei angustiado Venha a circunhar o sobrenatural Pois eu sei que é do mesmo que a alegria respondeu com o trabalho Chega de ser envergonhado Chega, preciso ser exaltado Chega, meus inimigos verão a minha exaltação Chega, por de ser envergonhado Chega, preciso ser exaltado Chega, meus inimigos verão A minha exaltação E os que te envergonham Deus vai conservar em vida Pra que vejam o que Ele fez Na minha vida E os que te envergonham Deus vai conservar em vida Pra que vejam o que Ele fez E vai fazer A tua vida Eu te envergonha Eu te envergonha Eu te envergonha